Bom dia pra todos aí Domingão Menino Miguel Representando a árvore capivari Olha pra você ver Olha isso aí É massinha da casa Hoje aqui Não vem ninguém Vai magrão vai ajudar Vou pegar um peixe Pega um peixe magrão É isso aí Miguel do brega Olha lá como que tá Comendo Galerinha Tá vindo de comboio Vai levar tudo Não tem o que fazer É isso aí É isso aí Vem Luciano Pé duro Sobra tudo pra mim É isso aí Meu amigo Massinha da casa Massinha da casa Água capivari Marquinhos Aí Marquinhos Bom dia pra vocês Boa Páscoa Bom domingo pra vocês Pra todos que estão Curtindo o pesqueiro do Marco Deus abençoe Ótimo domingo de Páscoa Pra todos Deus abençoe Olha lá O magrão já fez um favor E foi buscar a dele Foi buscar a dele Esse menino Olha lá Olha lá Olha lá E foi buscar uma Tá pensando o que Magrão Olha Olha isso aqui Olha lá Fez um trabalho Também aqui É isso aí Chegou aí Estão fazendo os trabalhos Tirápia vai dando as caras Vai aparecendo Ela comeu pouco Essa semana E tá comendo aí Começou a comer agora Na parte da manhã Vamos acompanhar Esses meninos aqui Desanchar Nas tirápia aí Tá bom Bora pra cá Essa é a pesqueira do Marco Vamos até as 18 hoje Tá bom Tchau